Olá, bem-vindo ao canal Naeco. O canal Naeco vai postar todas as 853 cidades mineiras e esperamos que o conteúdo de cada postagem possa servir como entretenimento ou ajuda se você estiver procurando um lugar para passear, morar ou investir. O canal Naeco apresenta neste vídeo o município de Perdões no sudoeste de Minas Gerais, filmado em solo, nas ruas, estradas rurais e rodovias de acesso, voo panorâmico com drone, narrado com detalhes por mapa, ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos. O acesso à cidade de Perdões é feito pela BR-381 ou pela BR-354. A cidade fica a 215 quilômetros da capital Belo Horizonte. O Alferes Romão Fagundes do Amaral foi o primeiro explorador a se fixar na região em busca de riqueza. Romão era minerador muito ambicioso e explorava os trechos onde hoje estão as cidades de Perdões, Cana Verde e Campo Belo, conseguindo acumular fortuna, tornando-se fugitivo por manter garimpos clandestinos e sonegar impostos à coroa portuguesa. Para conseguir deixar de ser um fugitivo e conseguir o perdão de suas pendências com a coroa, Romão Fagundes prometeu um cacho de banana em ouro maciço para saldar sua dívida, construir uma capela dedicada ao Senhor Bom Jesus e importar de Portugal uma imagem do santo para compor a capela. No início da década de 1770, a promessa foi cumprida erguendo a capela de Bom Jesus e formando em seu entorno o arraial de Bom Jesus dos Perdões. O povoado se desenvolveu pela agropecuária e sua localização ligou para o povoado. Ligava o leste com o oeste, o sul com o norte de Minas Gerais e era referência para comerciantes e tropeiros em seus deslocamentos pela região. Em 1855, se eleva à franguesia sob jurisdição de Lavras com o nome de Perdões. Em 1º de junho de 1912, Perdões se desmembra de Lavras e se eleva ao município. Hoje, abril de 2024, o município de Perdões conta com uma população se aproximando de 22 mil habitantes com um domínio territorial de 276,978 km² em altitude de 848 metros e que é banhado por córregos e ribeirões que pertencem à bacia do Rio Grande. Os municípios que fazem divisa com o município de Perdões são Santo Antônio do Amparo, Bom Sucesso, Ijaci, Ribeirão Vermelho, Lavras, Nepomuceno, Cana Verde e Santana do Jacaré. Música Música A economia do município de Perdões se apoia na indústria, Comércio, Agropecuária e Prestação de Serviços. Música A cidade fica no eixo de uma das mais importantes, rodovias do Brasil, a BR-381, conhecida também por Fernão Dias, cuja construção foi iniciada no governo de Minas, de Juscelino Kubitschek, em 1959, ligando grandes centros de produção e consumo. Música O turismo em Perdões é cheio de alternativas, onde os visitantes podem contar com uma excelente estrutura de hospedagens e restaurantes pela cidade, com muitas construções neoplásticas, erguida a partir do século XVIII, belas igrejas, praças e fazendas centenárias. Perdões também é banhado pelo Rio Grande e tem a represa do funil na divisa com Labras, um dos maiores atrativos naturais do município, muito procurado por pescadores, atividades esportivas, passeios de barco e lazer. As festas populares, exposições e comemorações religiosas, completam os motivos para você passear, morar ou investir em perdões. Música O canal Naeco faz as apresentações das cidades mineiras, inicialmente como entretenimento educativo. Sabemos e reconhecemos o potencial de cada cidade, todas com muito mais para ser mostrado, em um documentário detalhado, para o qual nos oferecemos para produzir, sob patrocínio. Música Se você quiser sugerir ou corrigir qualquer informação nessa postagem, faça nos comentários abaixo. Você pode, inclusive, comentar sobre os eventos da sua cidade, sua pousada, restaurante, serviços ou produtos, sem nenhum custo, facilitando assim as pesquisas dos nossos espectadores que pretendem visitar a sua cidade. Música Eu espero que essas informações possam atingir as suas expectativas. Agradeço pela sua visita, um grande abraço e até o próximo vídeo de mais uma cidade de Minas. Música